E atenção que eu estou trazendo pra você novas informações sobre o Justiceiro do UCM. John Berthal já está filmando e tem várias informações interessantes pra você. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Seja membro! Os membros desse canal estão concorrendo a esse cavaleiro de ouro aqui que vai pra sua casa. Ah, estou anunciando aqui pra você poder concorrer. Você clica no botão Seja Membro. Escolhe seu nível. Quanto mais alto, mais chance você tem de ganhar. As regras estão aqui embaixo. Participe! Bora falar de Justiceiro, Punisher, John Berthal de volta, oficial. Já estão filmando essa série com 18 episódios, muito conteúdo. E Justiceiro de volta a Marvel agora no UCM. Não é mais no universo Marvel Television. Vai ser uma versão do personagem. Uma versão que vai ter certas particularidades pra se adequar melhor à linguagem Marvel Studios. Apesar de que parece que vai ser um personagem-chave pra essa tentativa de criar um subuniverso mais urbano pra Marvel. John Berthal, então, tá confirmado. Temos informações de que ele já filmou algumas cenas. Isso é importante. Por quê? Porque caiu na internet uma foto dele treinando. E ele está um pouco diferente, fisicamente diferente, da versão Netflix, da versão Marvel Television. Onde ele tinha um cabelo cortado bem curto, estilo marine, fuzileiro, sem barba. Nas fotos ele aparece com o cabelo mais comprido e com barba. Pode ser que o Jusseiro tenha uma nova aparência na série. Porque se já estão filmando, não tem como. Ele teria que ter cortado o cabelo. A menos que não tenha filmado ainda, que a foto seja antiga. Existem essas possibilidades. Mas também existe essa especulação de que o Jusseiro terá uma aparência diferente. Não vai se parecer com um militar. Vai ter um visual mais largado. Isso pode indicar que o Jusseiro já está há muito tempo na correria. Que ele já está pegando o bandido há muito tempo. Ele já é uma figura conhecida no submundo de Nova York. O que nos leva ao segundo vazamento. Porque o insider Can We Get Some Toast? publicou uma cena de Daredevil Born Again onde o Jusseiro confronta alguns policiais racistas que usam a sua caveira como símbolo. Que é uma coisa que acontece na vida real também. E é uma das preocupações da Disney. A Disney tem grandes preocupações com essa caveira do Jusseiro sendo usado por grupos totalitaristas. por grupos radicais. E que prejudica a imagem da Marvel. É por isso que nos quadrinhos o Jusseiro mudou de logotipo. Para fugir dessa história. De acordo com essa informação a cena será feita exatamente para justificar em que lado está o Jusseiro. e ele diz na cena de acordo com o vazamento eu não estou do lado de vocês. Simbolizando que quem usa o logotipo de Jusseiro como um símbolo de totalitarismo de extremismo de supremacismo não está do lado dele. É um uso indevido do logotipo. Bom, não sei se essa cena estará. Ela já foi reproduzida algumas vezes nos quadrinhos. Então é mais uma chance que tem de fazer essa transição. Seria uma cena interessante porque seria como se a Marvel fizesse uma nota sobre essa polêmica do símbolo. E me parece também conveniente demais nesse momento vazar essa cena exatamente. Mas vamos aguardar. Não acharia ruim não. Sendo bem feita sendo um texto legal eu acho que tem tem muito o que acrescentar para o personagem. Em seguida temos uma outra informação de que Justiceiro terá um spin-off além da participação do John Bernthal como Punisher na série do Demolidor ele terá também uma série própria no futuro expandindo esse universo urbano esse universo de personagens sem grandes superpoderes sem contato com magia com tretas galácticas. Não. Galera lá no submundo combatendo o crime no nível da rua. E que a série do Justiceiro teria também esse papel. Foi uma nota publicada no primeiro de abril então sei lá mas me parece algo que pode estar nos planos futuros se o personagem for bem aceito bem adaptado e for querido dos fãs novamente como era lá na época da Netflix até mesmo com a sua violência reduzida uma vez que a violência para esse personagem é fundamental. Tem personagem que não tem problema a gente pode baixar o nível de violência e ficar legal não tem por que. Agora o Justiceiro é um personagem que tem a violência excessiva como característica desse personagem ele é um personagem perdido ele é um personagem trágico e é onde o pessoal que usa o símbolo dele se perde ele é um cara doente e isso faz o personagem ser interessante mas ele não é um exemplo ele não é um modelo de conduta ele não é um modelo de segurança pública para ninguém e para necessidade nenhuma e para país nenhum e isso precisa ficar bem claro na série o quão o Justiceiro está perdido na sua própria visão do que é certo e do que é errado do que é crime e do que não é de quem é culpado e de quem é inocente isso tudo se for discutido na série vai ser muito 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 legal porque junta tudo com o vigilantismo com o Wilson Fiske sendo prefeito de Nova York se isso for verdade como é que vai ser tem uma história do Demolidor que chama Devil's Reign parece muito com essa essa trama que está sendo construída pelo menos que a gente está ficando sabendo e nesse arco o Devil's Reign o Wilson Fiske é prefeito de Nova York ligando diretamente com rumores de que ele vai ser pelo menos candidato a prefeito de Nova York em algum ponto da história e na história dos quadrinhos o Wilson Fiske começa a se recordar que ele conhecia anteriormente a identidade do Demolidor coisa que ele esqueceu e ele tenta recobrar essa memória durante a história um outro ponto curioso é que Devil's Reign tem a participação do Homem-Aranha tem a participação de vários personagens o Quarteto Fantástico o Luke Cage o Punho de Ferro mas essa participação do Homem-Aranha pode indicar que há planos para o Homem-Aranha no futuro do Demolidor o Demolidor lembra o Demolidor não lembra de ter ajudado esse cara porque não existe mais esse cara mas ele tem uma história pregressa quem sabe isso consegue chegar em algum ponto no futuro onde o Peter fala pô você foi meu advogado não estou lembrado disso não como é que que história é essa pode ser mas eu não acredito que seja fácil transpor o Homem-Aranha da Sony para uma série da Disney Plus isso aí teria que ser feito um processo muito delicado e complexo para liberar esse personagem de uma série aí a Marvel teria que abrir mão de outra coisa quem sabe são as séries do Homem-Aranha da Amazon que estão sendo produzidas lá às vezes essa foi a troca libero o Aranha para cá eu libero o série para lá quem sabe bom vamos aguardar eu vou ficando por aqui muito obrigado por assistir esse vídeo daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo até mais até breve até já tchau tchau tchau